Uma Mulher de Fé Uma Mulher de Fé É incansável da esperança Traz da lembrança o bem de Deus E não desistirá jamais Quando uma mulher decide orar E derramar o coração Aos pés do Salvador Jesus Deus não negará o seu melhor A uma Mulher de Fé Uma Mulher de Fé Uma Mulher de Fé Tocou o manto do Senhor E o impossível aconteceu e acontecerá Uma Mulher de Fé Tocou o manto do Senhor E o impossível vai acontecer com você Quando uma Mulher decide orar E derramar o coração Aos pés do Salvador Jesus Deus não negará o seu melhor A uma Mulher de Fé Uma Mulher Quando uma Mulher decide orar E leva os sonhos ao Senhor E ora mesmo pra valer Deus responderá Deus responderá com o melhor A uma Mulher de Fé 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 Uma Mulher de Fé